Bola bola, vamos para o começo de jogo, vamos para os primeiros 45 minutos E foi o auxiliar que dedou, foi o auxiliar, o Glebe vem, eu vou discordar Sabe por que eu acho que foi o pênalti? Olha a bola Deixa eu ver Pênalti Ah, para mim não Que golaço! Gol! Ao vivo para vocês as emoções No maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta Botou na frente Quarta zaga de qualquer forma Sempre com velocidade Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu escandeio Olha o cruzamento para o meio da área, quem é que chega? Veio o corte da zaga lá atrás Vem levantamento Veja aí, está bem impedido A posição é legal Será? Acho que na hora do passe, a posição é legal Eu tive a impressão de que ele está impedido Vai ficar apenas o tiro de meta Vai ficar apenas o tiro de meta Vem pancada, vem levantamento Sabe muito, né? Sabe muito Passamos de 15 minutos e 30 desse primeiro tempo Ainda vem a pancada Procura alguém desmarcado, alguém livre Procura alguém desmarcado, alguém livre Manda a bola para a linha de lado Pegar fogo o jogo Sempre com velocidade Dessa vez com a parte de fora do pé O goleiro acabou fazendo a defesa Tome de contra-ataque E tome de contra-ataque Jogada é boa Ah, eu não marcaria Falta embaixo Olha o lance agora Deixa eu ver Ah, mas eu não marcaria Um leve toquezinho Eu não sei nem se tocou Por isso, por isso o futebol é apaixonante Tá jogando demais Olha o que ele tá fazendo, amigo Tome de contra-ataque Tome de contra-ataque Coloca a bola na frente Atrapalha a bola pela esquerda Trabalha a bola pela direita Bota a bola lá dentro Manda a bola para a linha de lado Pegar fogo o jogo Bota a bola lá dentro Apareceu uma bola Pegou do zagueiro Botou E solou Jogou lá fora É bem a dele mesmo, né? Você já imaginou Que a camisa do Cristiano Ronaldo Desfilar com a camisa do Cristiano Ronaldo Aí pela vizinhança Não fique na imaginação, não Confira isso e muito mais em www.shop123.com.br Agora você tem onde comprar Que grande lance Olha o cruzamento pro meio da área Quem é que chega? Começa tudo aqui atrás de novo Trabalha a bola no ataque Vai pintar Bola passa um foguete Vai a linha de fundo Nesse domingo tem mais um grande jogo pelo campeonato italiano É o melhor futebol do mundo pra você aqui no esporte interativo Milano e Catane É o jogo que a gente acompanha a partir das 10 pro meio dia Manda a bola pra linha de lado Pega a fogo o jogo 4 mandou o jogo seguir Isso foi apenas lateral E domina a bola lá pela esquerda Esse goleiro pra tomar um gol Ele vai ter que ser aquela jogada De repente A jogada em profundidade da área Pra dar um toquinho Porque esses chutes Tentar arriscar contra esse goleiro Tá provado aí até agora Que tá difícil Falta marcada Começa tudo aqui atrás de novo Tem espaço pra trabalhar Um toque na cabeça Faz bem o giro Falta marcada Fim de papo desse primeiro tempo Gostou dessa primeira etapa Vitor Sérgio? Gostei da primeira etapa Um jogo Ao vivo pra vocês As emoções Do maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta Apenas o tiro de meta Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo Vai continuar o mesmo Já vem a pancada A bola passou foi direto à linha de fundo Lembrando que amanhã tem clássico do campeonato inglês Amanhã tem Manchester United e Chelsea Que jogo em O planeta bola vai parar amanhã com Manchester e Chelsea E você vai ver ao vivo aqui no Sport Interativo na Band A partir de 10 para o meio dia A partir de 10 para o meio dia Faz bem o giro Descida é boa Vem pancada Vem levantamento Olha aí o contra-ataque Que a falta é perigosa hein É de um lado e de outro Sai jogando Olha a festa Um toque de cabeça GOOOOOOOL O Brasil inteiro acompanhando Palmeiras e Corinthians O Rio de Janeiro acompanha Juventude e Flamengo É o show o domingo aqui na Band Apenas o tiro de meta Bem no desarme lá atrás Desperto o goleirão saiu É tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo É de um lado e de outro E a falta marcada E toma ele contra-ataque Descida é boa 31 passamos desse Segundo tempo Apareceu uma boa Espalma a mandalinha de fundo Vem pancada Vem levantamento Ih rapaz Piseu na bola Outro na frente Cruzamento pra área Olha lá Passa um foguete Vai a linha de fundo É tudo Na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo A gente dizia E aí já está até anunciando ali no sistema de som Abriu bola errada Segunda Segunda pro campo de ataque E toma ele contra-ataque Que grande lance E aí a falta na sequência Nossa senhora Tem que ser expulso É vermelho hein Tem que ser expulso Tem que ser Ah mas vai ficar Vai ficar barato Temporizou Vai ficar barato Esse cartão amarelo hein E a bola passa Vai a linha de fundo O corte da zaga Foi fácil O corte da zaga Jogou lá pra correria Pra postar a corrida E aí a falta na sequência E ele tentou dar com a perna direita Não achou Deu pra esquerda E tomou o cartão O vermelho cabia hein Cabia o vermelho Mas vem com tudo Bateu na zaga Foi pra fora Em levantamento pra área Olha a perna Levanta os braços do árbitro